Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Vamos falar a respeito de alguns mitos que envolvem a castração? A gente já fez vídeo falando sobre se castrar engorda. Será que isso é verdade? Dá uma olhadinha no nosso canal que a gente tem material só sobre essa dúvida que muita gente tem. Mas existem algumas outras. Por exemplo, que o animal precisa cruzar pelo menos uma vez, principalmente as fêmeas, para depois serem castrados. E se a gente não faz isso, esse bichinho vai ter algum problema de saúde. Isso é mito total. Não há necessidade do seu animal cruzar nenhuma vez antes de você fazer a castração. Você até pode conversar com seu veterinário de confiança para saber com relação à idade e qual a fase do desenvolvimento desse bichinho que você vai optar por castrar. Mas não tem que ter cria nenhuma. As fêmeas não precisam parir e os machos não precisam emprenhar ninguém para poder ser castrados. Isso é mito total. Outra coisa. As pessoas acham que a castração por si só resolve 100% dos problemas. Aquele gato mais agressivo, com excesso de energia, que faz xixi em todos os cantos da casa, foge de casa, briga e volta todo machucado. Geralmente a indicação é castrar como se somente a castração fosse resolver todas essas questões. Isso também é um mito. A gente sempre indica castração. E nós podemos sim perceber melhor em determinados comportamentos quando a gente castra esse gato. Mas a gente nunca pode achar que só isso vai resolver. Nós temos que analisar todo o contexto, entender quais são as motivações daquele gato para determinado comportamento. E além de castrar, nós vamos resolver outras questões. Mexer no ambiente, na rotina, ter lá sua casa para o seu gato não sair. Tem uma série de atitudes que a gente precisa ter em conjunto com a castração. Então, sempre temos que castrar, mas não adianta você achar que só isso vai resolver sua vida. Isso também é um mito. E outras situações que a gente observa tem a ver com a humanização dos nossos gatos. Situações que eu já passei e acredito que vocês também já. Se você fala para um homem que você tem que castrar o gatinho, ele já fica se sentindo mal, ele fica doído. Coitado do gato, vai castrar, ele vai perder a masculinidade porque eu vou castrar o meu gato. O primeiro ponto é que a sexualidade para os gatos é completamente diferente da do ser humano. A forma de se reproduzir, os contextos, são outras questões. Então, não adianta a gente ficar colocando essas ideias e muitas vezes até preconceitos que a gente tem em cima da castração do nosso bichinho. Eu já passei também por um caso. Conheci uma pessoa que tinha gata e a gata era castrada. Esse é um ponto importante. Dificilmente uma pessoa acha que a gente não tem que castrar uma fêmea. Às vezes tem um pouco de dó, tem mulheres que ficam com um pouquinho de pena por conta do procedimento. Acho que também elas pensam como elas. Mas a gente não tem muita dúvida de que tem que castrar a fêmea. Porque ela vai engravidar e vai trazer os filhotinhos para dentro da nossa casa. Vai ser um transtorno, um problemão. Como é que você vai resolver isso? Agora, o macho, como ele namora e deixa os filhotes por aí, nem todo mundo acha que precisa castrar. Tá tudo certo o macho ficar por aí emprenhando as gatas. E aí, essa mesma pessoa tinha uma gata castrada e o macho dele não aceitava que a gente falasse de castração. Não castraria de jeito nenhum. Porque ele considerava que esse macho era diferente, era especial. Enfim, independente de ideologia, do porquê que ele pensava nisso, existe sim essa raizinha aí preconceituosa, um pouquinho machista, com relação à castração. E a gente precisa esquecer isso, abolir, lembrar que a nossa forma de se relacionar com esse contexto não tem nada a ver com a forma com que os gatos, os cães e os outros animais se reproduzem. Peço orientação para o veterinário, entenda como é que isso funciona para o gato, mas a gente tem sim que castrar. Esquecer esses mitos aí e fazer a coisa da maneira adequada. Compartilhe essas informações com os gateiros de plantão e siga a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Ketz, na nossa página do Facebook, Carol Ketz, e no Instagram, arroba verte carolketz. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.